A coordenadora é mais pausante do homem também, mas eu vou estar aqui em vez de uma e se encontra em Apocalipse 7, versículo 14 ao 17, que diz assim, E eu disse-lhes, Senhor, tu sabes, e ele disse-me, Estes são os que vieram da grande tribulação e levaram as suas pés e as branquearam com o sangue do poder. Por isso estão diante do trono e de Deus que eu serve hoje em dia e de noite, o seu tempo, e aquele que está assentado sobre o trono, os cobrirão com a sua santa, nunca mais terão santa, nunca mais terão santa, nem só o seu trono, alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono, os apacentará e os servirá de guia para as fontes das águas da vida, porque Deus enviará-la de seus olhos toda a vida. Amém? Glória a Deus. Gostaria de deixar essa palavra aqui para ele, que realmente não é fácil, mas a gente pode fazer isso de qualquer área, de um ministerial, a gente passa por muitas dificuldades, mas com a nossa força, com a nossa fé, com a nossa perfeição, e a gente tem que fazer isso de qualquer coisa, né? Às vezes a gente fica em casa, com o ar, com o povo, com o marido, com os filhos, né? E às vezes até ir com o próprio sapato no ar ou qualquer outra coisa, né? A gente deixa de começar o que é, o nosso irmão, clamando pelas vidas, né? Então, eu gostaria muito também de estar pedindo, não só para as irmãs, mas para toda a igreja, né? Estar sempre orando por essas ideias, porque elas sempre estão aqui, de joelhos, aqui, orando por você. Muitas vezes, né, ela está orando pelo seu filho, mas muitas vezes os filhos dela também estão passando por dificuldades, estão passando por ruta. Muitos podem estar aqui, outros não podem, né? Então, vamos tentar orando, sempre pedindo a Deus que abençoe essas igrejas. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus.